Bom dia, qual é que é o teu nome? Bom dia, eu sou a Léo. Onde vives? Moro em Lisboa. E que idade tens? 47. Se tens a possibilidade de viver de novo um dia da tua vida, qual escolhias e porquê? Acho que é o dia em que tu nasceste. E porquê? Porque é um dia muito intenso, um dia único, um dia de extrema felicidade para uma mãe. Adorei, gostava de experienciar uma grande. Obrigada. Bom dia. Beijinhos.